Você não é igual a mim Fica vivendo assim Porque você está com alegria sincera De ser aquilo do que não é você Precisa acreditar no fim E viver os dias ruins Fica vivendo assim Fica vivendo assim E viver os dias Fica vivendo assim Fica vivendo assim E vai sem estar aqui A ilusão vai ser a vida Até você E precisa quebrar de mim E vai só você E vai lá 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 Será aquilo que você não quer Não é Será aquilo que você não quer Será aquilo que você não quer Camelo! Senhoras e senhores, aqui na bateria Senhor Renato de Liga Contrabate voz Vinicius Fini Muito prazer, eu sou Felipe Baio Vamos fazer esse reclam ai, mas tipo Tem um monte de galera filmando Vamos deixar isso poda Vamos registrar, vamos colocar no nosso site E vamos dizer Normal não é ser aquilo que você não é Não é ser aquilo que você não é Não é ser aquilo que você não quer Não quero ser aquilo que você não é Mais uma vez, vai Não, não, não é ser aquilo que você não quer Não, não, não é ser aquilo que você não quer Não, 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 não é ser aquilo que você não quer Amém. Amém.